A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e no golpe ela deixa ela sobe Mas não comece a apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e no golpe ela deixa ela sobe Mas não comece a apaixonar